Imagina esta sala, sem adereço, sem cortina, sem móvel, sem cor, sem papel de parede, sem moldura de isopor ou poliuretano, não teria vida. É isso que está faltando aí na sua casa, vida. Então vamos lá, vamos investir. Vamos colocar um carpete de madeira, um piso laminado, uma persiana, uma cortina diferente. Vamos colocar uma moldura também nos quartos, na sala, fica muito bonito. E você encontra onde? Na Solar e o Doro, com garantia, colocado, enfim, tudo que você precisa para deixar a sua casa muito bonita. Afinal de contas, a nossa casa, o nosso lar é o lugar onde a gente passa o maior tempo da nossa vida, então a gente merece sim caprichar. E olha, eles estão fazendo uma promoção para você colocar na sua casa capete de madeira. Vamos mostrar aqui os tons, olha, a partir de R$ 26,90, um metro quadrado colocado. A vista tem um super desconto, eles facilitam em cinco vezes para você também. E ali, olha, a gente tem piso laminado também, vamos mostrar aqui piso laminado, todos esses tons a partir de R$ 35,90. Olha, você encontra aqui muitos tons, vários modelos de capete de madeira, de piso laminado, papel de parede, olha, motivos lindíssimos para você. A persiana você vai encontrar. Virando, virando, você encontra aqui também, olha, sancas, molduras, em isopor, em poliuretano, olha, de várias espessuras também. Aqui, olha, com esses motivos também você encontra. Se você quiser lisa, vai encontrar também, sempre com preço legal, colocado, com preço excelente, com garantia. Enfim, tudo o que você precisa para deixar a sua casa com área especial, com toque especial, né? Porque a gente, quando compra o imóvel, está tudo no chão, aí você começa colocando os móveis, põe uma persiana, põe um capete de madeira, ganha a vida a casa. É isso que está faltando aí. Então venha até a Solá e o Dório, de segunda a sexta, das 9h às 19h30, sábado das 9h às 16h, domingo das 10h às 16h, rua dos Pinheiros, 423, aqui em Pinheiros, telefone 3062-8686, que você encontra em Moema também, na rua Gaivota, 1423. O telefone é 543-6966, Solá e o Dório.